Esses daí são os novos portais da atualização gravidade zero do PK-XD Mas você já parou pra pensar o que esses portais fazem? Se você quer descobrir, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho Porque agora tá na hora da nossa transformação E pronto, agora já coloquei aqui a minha super roupinha de espião Porque no vídeo de hoje a gente vai investigar esses portais da nova atualização do PK-XD Porque caso você esteja no mundo da lua e não tenha reparado ainda Tá rolando a atualização da gravidade zero Que é a competição mais divertida do mundo do PK-XD Três times competindo pra realizar a estabilidade do mundo aqui dentro do jogo Mas pelo jeito galera, por enquanto essa competição não tá nem perto de acabar O Team Leaf tá levando a vantagem aqui na liderança Mas o Team Volt está logo na cola pessoal Enquanto isso, essa competição é pra estabilizar o mundo Que ficou um pouco bugado por conta de uma instabilidade Mas será que essa instabilidade tem alguma coisa a ver com esses portais galera? Bom, primeiro pra descobrir isso Uma coisa que a gente tem que fazer galera É ir perto de algum desses portais A gente tem um portal aqui A gente tem um portal ali E vários outros espalhados pelo mundo Mas eu vou primeiro tentar chegar nesse daqui Porque ele é o que tá mais perto da gente Como vocês podem ver, é um portal falso galera Ou seja, a gente não consegue entrar nesse portal aqui E esse portal, ele é igualzinho o portal da armadura da nova atualização galera Olha, eu vou colocar a nova armadura pra gente poder olhar aqui galera Olha só que legal Essa daqui é a nova armadura e o poder dela basicamente é criar um portal igual aquele lá Só que esse portal a gente consegue entrar e sair um pouquinho acima aqui do mundo Vocês viram só que legal? Então a gente pode criar um portal no lugar que a gente quiser e entrar dentro dele E a gente sai aqui um pouquinho em cima Ele dura poucos segundos e logo desaparece Diferente desse daqui Que fica pra todo sempre galera Só que esse daqui a gente não consegue entrar Como vocês podem ver Esse outro aqui a gente consegue entrar E é muito, muito legal Porque a gente sai aqui em cima e continua patinando O que é um super poder Mas por que esse portal não funciona Já que ele é um portal exatamente igual a esse da armadura É isso que a gente tem que investigar pessoal Então agora eu vou tirar essa armadura aqui Pra colocar uma armadura mais potente galera Porque a gente vai ter que basicamente voar pelo mundo Então por enquanto eu vou colocar aqui galera A nossa armadura de gelo Porque ela tem um poder muito, muito legal E a gente consegue ir voando aqui ó Pelo mundo do PKXD Isso vai ajudar a gente a contar Quantos portais existem aqui no mundo do PKXD Então vamos nessa Preparar pra fazer a nossa continha ó Primeiro eu já contei que tem um portal ali Tá aparecendo um contador aqui do lado da tela Pra gente não perder a nossa conta Tem também esse portal aqui Que é um portal muito importante Tem também esse daqui Que é o portal do outro jogo do PKXD Mas esse daqui não conta Porque já tá no mundo há muito tempo Outro lugar que é muito suspeito aqui dentro da atualização É a caverna Só que eu não lembro galera Se aqui a gente tem algum portal ou não É realmente A gente não tem nenhum portal aqui dentro Então acho que nessa ilha são só esses Dois portais Ah e é claro Tem também esse portal aqui Que leva a gente para a nova ilha Mas esse portal aqui não conta Porque ele realmente funciona Então eu quero contar só a quantidade de portais Que não funcionam Olha só galera Três portais aqui E esse daqui Também não funciona Tá Parece que nenhum desses portais tem jeito Tá vamos olhar aqui agora Mais um portal No total são quatro portais Que não funcionam pra nada galera Olha só Mais um aqui Cinco portais galera Acho que são só esses portais Que tem nessa nova atualização No total São cinco portais Que basicamente Não servem pra nada Mas por que que o PKXD colocaria Um portal que não serve pra nada galera Vocês já pararam pra pensar? Faz todo o sentido Não faz nenhum sentido galera Porque tudo que é criado no mundo do PKXD É criado pelo Admin e pelo Nida Que são os irmãos fundadores Mas por que que eles teriam o maior trabalho Pra criar esses portais Se esses portais não servem pra nada A não ser que não tenha sido eles que criaram Na verdade Podem ter sido Outras pessoas E eu acho que essas pessoas Estão aqui dentro do portal E o Admin e o Nida Também querem descobrir A origem desses portais E é por isso Que eles não podem entrar aqui E tem esse monte de placas Falando que tá proibido A entrada do Admin e do Nida Tá mas antes da gente entrar lá Pra poder investigar isso daqui Se é verdade ou não Eu vou pegar a minha câmera do salve Pra mandar o salve desse vídeo E o salve desse vídeo Vai parar a Marlene Prado Silva A Larissa Cecília da Silva E o GGGG Então ó Um beijão Um super abraço do Noylan Pra todos vocês Muito obrigado por fazerem parte Do clubinho do Noylan E lembrando todo mundo Se você também quiser fazer parte Do clubinho do Noylan Ganhar um salve aqui no vídeo Junto com a gente Não esquece de clicar no botãozinho Seja membro Pra fazer parte Da escolinha dos espiões Do clubinho do Noylan Que é o maior grupo de investigação Do PKXD Entrando no clubinho do Noylan Você tem vários benefícios Como ganhar salve no vídeo Pode jogar PKXD comigo Ah é claro Ninja É verdade E também fazer parte Da nossa comunidade Com um grupo exclusivo No Whatsapp galera Se vocês olharem na comunidade Do canal no Whatsapp Tem um grupo exclusivo Que é o grupo Da escolinha dos espiões Onde eu fico conversando Com os membros do canal A gente marca gravação Marca dia pra jogar E muito mais E vocês tem o meu número pessoal Pra conversar comigo Então não perde tempo Clica logo no botãozinho Seja membro E vem pra escolinha dos espiões Que eu tô te esperando E agora galera Vamos aproveitar Pra entrar aqui Porque eu tô com um pouquinho De medo na verdade Porque agora eu vou investigar A Glitch e o Flick É claro que eu tava falando Deles né galera Eles falam coisas lá em cima Coisas meio sem sentidos Mas será que tem alguma coisa A ver com o portal? Vamos lá pra gente poder Investigar isso tudo Porque eu nunca tinha parado Pra pensar né pessoal Mas se você parar pra pensar Faz todo o sentido Ter sido a Glitch e o Flick Que criaram esses portais E é por isso que eles não tem Funcionalidade nenhuma No mundo do PKXD galera Talvez na verdade O portal ele era O poder da armadura Que o admin e o cientista Criou aqui dentro do jogo Aí a Glitch e o Flick Podem ter pego esses portais Pra se aproveitar Pra fazer alguma coisa Mas talvez eles não saibam O real significado do portal Pra que que ele serve Então por isso Que ele não tem Nenhuma funcionalidade Mas eles podem estar Tentando descobrir Isso aqui em cima agora Então é melhor Se a gente investigá-los Tá o Flick Fala Glitch O plano que você bolou É infalível Viajante Fica caladinho Você deu bobeira E agora deve ficar em silêncio Se não Jogo você dentro De um portal aleatório E te mando para o outro lado Do universo Hehehe Mas espera Será que na verdade Esse portal Ele tem o poder De levar a gente Pra outro universo Só que ele tá Meio que desativado Meu Deus Pelo que o Flick Falou Parece que sim O portal tem o poder De levar o viajante Para outro lado Então vamos ver O que a Glitch falou Haha Contando essa energia Vindo dos portais Vamos causar o caos No PK-XD É verdade pessoal Agora faz sentido E a Glitch e o Flick Estão se aproveitando Que ele tá preso Para poder utilizar A energia dos portais E voltando aqui na caverna A gente consegue conversar Com o cientista E lembrar de algumas coisas Na última atualização Ele tava aqui na caverna Com o viajante Tentando abrir o portal Para poder levar O viajante Para o seu mundo E com isso Ele acabou criando Um monte de portais Que caíram Nas mãos erradas Então a Glitch E o Flick Estão tentando descobrir Como que usa o poder Nesse portal Para acabar com o mundo Do PK-XD Mas lembrando A gente não pode Deixar isso acontecer Então eu conto Com a sua ajuda Jogando aqui Na gravidade zero Não importa se você É do time Volts Não importa se você É do time Flame Não importa se você É do time Leaf O que importa É a nossa união Para acabar com esses Dois vilões Super malvados Tudo bem pessoal Então é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau E tchau